Portugal confirma a classificação às oitavas. Portugal não tomou conhecimento da Turquia e fez 3 a 0, chamado placar clássico, e garantiu vaga nas oitavas de final da Eurocopa. Na próxima quarta-feira, enfrenta a Georgia, apenas para cumprir tabela. República Tcheca e Turquia definem quem será o classificado, ou quem sabe a Georgia conseguir vencer Portugal. Com a classificação, eles voltam a jogar no dia 1º de julho, uma segunda-feira em Frankfurt, às 16h. Cristiano Ronaldo não marcou, mas tornou o maior assistente na Eurocopa, oito vezes.